Agora você está ouvindo? Eu acho que está entrando Olá pessoal Eu gostaria que quem fosse entrando Fosse dizendo para mim Se o som, se a luz está boa Eu gostaria que quem fosse entrando 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 Eu gostaria que você entrando Eu gostaria que quem fosse entrando Eu gostaria que você 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 entrando Eu gostaria E nesse primeiro momento Eu gostaria Eu gostaria que você entrando E aí você entrando Eu gostaria que você entrando Eu gostaria E você entrando E você entrando Eu gostaria que você entrando Eu gostaria que você entrando E você entrando Eu gostaria que você entrando Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria E você entrando Eu gostaria E você entrando 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 E você vai levantar E você entrando 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 E você entra E você entrando E você entrando E você entrando E você entrando E você entra E você entra E você entrando E você entra E você entra E você entrando 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 E você entra E você entrando 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 E você entra E você entrando E você entrando E você entrando E aí E você entrando E você entrando E aí E você entrando 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 E você entra E você entrando E você entrando E você entra E você entrando 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 E você entra E você entrando E você entrando E você entrando E você entrando E aí E você vai fazer E você entrando E você entrando E você entra E você entrando E você entra 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 e você E você entra 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 E você entra